Fala galera, eu sou o Paulo e no vídeo de hoje eu estou trazendo pra vocês essa máscara de tratamento Botox, plástica dos fios e se você ficar até o final do vídeo comigo, você vai ter uma informação que provavelmente você não sabia sobre ela, tá? E agora vamos lá eu vou deixar aqui no vídeo pra vocês a foto do antes do meu cabelo, tá? E aqui vocês estão vendo depois, mas eu vou deixar o mais próximo também pra vocês verem. E agora vamos lá ela é uma máscara mesmo, tá? Ela tem uma consistência bem grossa, ó, bem grossa, tá? Eu paguei um preço promocional dela, eu paguei R$ 9,99, tá? Comprei pela Shopee, tá? Compro muito por lá, R$ 9,99 o preço dela estava R$ 16,99, não foi uma grande diferença, né? Mas R$ 9,99 por um quilo de plástica de fios é basicamente de graça mas no final do vídeo vem a surpresa e assim, gente, ó, hoje eu deixei até uma colinha tá? Eu deixei uma colinha aqui pra me falar melhor e não esquecer nada, porque tem informação importante que eu preciso passar pra vocês e a marca dela, gente, né? Eu encontrei aqui e pesquisei o CNPJ, tá? É Malu Maluca, tá? A fábrica é dos cosméticos Bela, de Franca tá? E assim, como que eu passei ela? Da maneira que o fabricante tá ensinando que eu vou ler aqui pra vocês, tá? Ó, modo de uso Após lavar os cabelos, aplique o Botox contra o Argan Oil por todo o cabelo de forma uniforme deixe agir de 15 a 25 minutos enxague e finalize como desejar pra cabeleireiros ou pra quem conhece né? Produtos de cabelo sabe que uma plástica de fios um Botox não se faz assim, tá? Isso daqui já tem a ver com química mais pesada mas tá mandando fazer assim e foi assim que eu fiz a primeira vez, tá? E ó, eu vou ler aqui pra vocês o que que a marca promete o Botox plástica dos fios contra o Argan Oil é, Malu, nossa gente Malu Maluca possui ativos exclusivos de alta definição de alta bom, tá meio cortado aqui pra mim mas tá alta denição deve ser definição sua ação desfrizante, duradoura hidrata e disciplina os fios deixando-os macios e brilhantes tá? Ele tem muita coisa aqui na sua composição tá? muita coisa e uma delas eu pesquisei e descobri que é o que eu vou falar pra vocês no final do vídeo tá? mas assim eu apliquei da maneira que tava me informando aqui é arriscado, tá gente? é arriscado mas eu apliquei gente, eu senti o meu cabelo mais liso, tá? é, mais brilhante mas não deu um efeito esperado de plástica o efeito esperado de plástica não existiu sem uma chapinha e sem um secador é, você fazendo ele como plástica mesmo ou seja você lava o seu cabelo com anti-resíduo é, aplica o produto enxágua é, 90% 80% seca e brancha tá? isso seria você fazendo uma plástica e te daria um resultado 100 vezes melhor por quê? gente, já falando já estamos chegando no final do vídeo isso daqui tem formal tá? e é por isso que ele é uma plástica de fios e ele é arriscado você passar como máscara de tratamento tá? é, diz né, que a ó, se vocês lerem na formulação DM, DM e Dantoína 0.06% que é o permitido pela Anvisa aqui ele me parece que ele tem certificação da Anvisa mas a Anvisa não aprova mais produtos com formal e assim diz né eu pesquisei isso no site da Natura que essa composição é pra matar micro-organismos pro produto durar mais mas assim gente o cheiro de formal quando você aplica no seu cabelo é nítido tá? então assim se você for comprar ele não passa de maneira alguma como máscara porque você vai estar aplicando formal no seu couro cabeludo e isso não pode tá? e se você for usar como Botox mesmo você faça os passos de Botox tá? você lave de preferência com anti-resíduos tá? aplique o produto deixa de 15 a 25 minutos tira 80% dele na água seca escova e depois prancha seu cabelo vai ficar maravilhoso e isso daqui gente você vai ter produto pra anos se você souber usar anos mesmo tá bom? mas não use como um creme não use como uma máscara pela concentração de formal porque tem tá? e é até bem forte se fosse um cheiro suave eu até ficaria quieto pelo fato de o seguinte de A é 0.6% apenas pra conservação do produto mas não me parece só 0.6% porque você sente a fragrância? sim mas primeiro tiver o cheiro do formal não tiver o cheiro da fragrância e eu disse hoje eu lavei lavei com shampoo passei ele deixei 25 minutos enxaguei e esse é o resultado que eu vou aproximar pra vocês mas assim é não é aconselhável e se você fizer com um botox seu cabelo vai ficar super liso super hidratado super bem alinhado mas se você fizer com passos de botox se você tá comprando plástica dos fios por achar que é uma plástica de chuveiro uma progressiva de chuveiro não valeu galera e esse foi o vídeo de hoje eu vou aproximar um pouco mais pra vocês só que eu vou pôr a foto também pra vocês verem qual que é e não estou falando que é ruim eu estou apenas falando pra vocês tomarem cuidado com a forma de aplicação valeu até o próximo vídeo uma próxima live tchau tchau